Atualizações pra você sobre a prisão aí de quase três, dois bandidos que fizeram, praticaram roubo ali na Lujóias, na cidade de João Quintávora. Você vai receber os detalhes da prisão deles que aconteceu lá na cidade de Londrina, agora, aqui na tela do programa Tribuna NPTV. Dá uma olhadinha. Obrigado. 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 Ninguém tá mais seguro, não adianta. Ninguém, nenhum lugar mais é seguro.